Acorda pra cuspir que hoje, além desse pudim delicioso, eu trouxe a solução da tua vida. Que solução da minha vida, mãe? Eu vou achar, ou melhor, eu já achei uma mulher pra você casar. Pra eu casar? Exatamente. Quem? O nome dela é Misericórdia. Misericórdia? Sim. A Misericórdia não, mãe. A Misericórdia sim. Eu tava caminhando na rua outro dia, encontrei com ela, ela soprou um negócio no meu olho, meu olho abriu pra sempre. É com ela que você vai casar. Pode entrar, Misericórdia. Misericórdia, meu Deus do céu. Presente. Não falei, Belmiro, que a gente ia casar. Só que assim, eu vou falar uma coisa pra você, Misericórdia. Belmiro é um pouco preguiçoso. Não faz bosta nenhuma. Correta. A senhora fica tranquila, dona Belmiro, que lá em casa, Belmiro vai lavar, vai passar e vai cozinhar. O que é que você vai fazer o meu filho fazer? Não vai trabalhar com o serviço de casa bosta nenhuma. Não, Belmiro, a senhora me desculpa, eu quis dizer outra coisa. Você quis dizer que não quis dizer, você não quis dizer bosta nenhuma. Porque até parece que eu vou deixar uma mulher mandar um filho meu. Se é pra alguém mandar um filho meu, quem manda sou eu. É isso mesmo. E a senhora pode tratar de pegar o seu barquinho de oferenda pra Emanjá e voltar pro oceano? Eu vou dar um tchê-bum. Mas eu vou... Vai mesmo. Vai poder dar bosta. Vem com graça aqui. Desgraçada. Isso aí, mamãe. Eu pego esses seus dentes de lebre e enfio tudo pra dentro. É, lebre. Onde já se viu? Agora não pense que eu esqueci dessa história de você casar, não, que você vai casar. Você para de ficar pensando nos amiguinhos e vai arrumar uma prexé com você. Mãe. O que que é? Benço. Deus te abençoe. Te guie e te conduza. Conduza pra onde? Pro inferno. Ô, bebê, Bernadette, você foi falar pro Belmiro que eu faço xixi na cama? Ele te falou isso? Eu não falei nada disso. Vai chamar ele aqui agora, essa gata seca, que eu vou falar isso na cara dele e agora vou dar na cara daquela bicha. Ou você não se faça de desentendida. Como é que ele ia saber de uma história dessa? Olha, Gagoberto, eu só falei pra ele o seguinte, que eu lavo as suas coisas, de vez em quando eu tenho que lavar um colchão teu e por acaso esse colchão tem cheiro de mijo. E precisa falar mais alguma coisa? Gagoberto, e por acaso, se eu falasse, eu tô mentindo desde que mãe morreu, Gagoberto, que eu lavo o teu colchão todo santo dia. Ah, pois eu vou falar pra todo mundo que você cheira cheirinho. Que cheirinho? Aquele cobertor velho que você fica cheirando à noite enquanto chupa o dedo. Pelo amor de Deus, Gagoberto, onde é que nós fomos parar? Nós somos irmãos, meu Deus do céu. Desde que mãe morreu, que você virou um capeta do Jiraiya. E você não me deixa em paz. Agora, além de lavar suas coisas, eu sou obrigada a passar por esse tipo de chantagem? Olha, pá, pá, para de drama que eu não quero meu nome em boca de B, B, B... Bexiguentas. Não, B, B... Beronhentas. Não, B, B, B... Berbiguentas. Não quero meu nome em nome de B, Bernadetes, poxa vida. Que isso, Bernadete? Pensar que eu lhe dou até um lugar pra morar. Você chama isso aqui de lugar pra morar? Você está dentro de um poço, de um prédio, Gagoberto. Você é homem, meu filho. Você tinha todas as oportunidades na vida. Nasceu com uma pingola. Você podia ter sido cobrador de ônibus. Você podia ter sido um caixa de supermercado. Mas não foi acabar como faxineiro. Ai, graças a Deus. Que mãe não viveu pra ver isso? Um desgosto desse. Além de gago, é besta. Não, não falei isso. Você sabe que eu não sou ninguém na vida porque eu sou muito bonitinho. Quem foi que disse na vida que você é bonito, Gagoberto? Eu sou bonito. É muito difícil ser gaga gatinho. Deixa de ser besta. Você não é gaga gatinho. Você é gaga gago. Eu, hein? Aqui no meu tanquinho, quem lava roupa suja sou eu.